O calor excessivo virou motivo de piada em sites de relacionamentos na internet. Fotomontagens, sátiras e dicas de como se refrescar no verão são as postagens mais comentadas nas redes sociais. Mas, brincadeiras à parte, o assunto é sério. O calor está acima do normal no Rio Grande do Sul, e este efeito deve-se ao ar polar que não está conseguindo chegar no país para amenizar a temperatura. O clima é sempre modulado pelas condições oceânicas, e faz mais de dois anos que não temos fenômenos como El Ninho e Laninha, que geram uma normalidade climática. Quando as frentes frias conseguem chegar no Brasil, elas vêm em formato de chuva, mas não conseguem reduzir a temperatura. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou em Porto Alegre 37,5 graus nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro. O recorde da alta temperatura registrada no sul aconteceu em 2013, no dia 27 de dezembro, quando na capital o termômetro marcou 39 graus. O calor intenso continua sendo destaque na região sul do país. Na cidade de Campo Bom, Rio Grande do Sul, os termômetros marcaram 38,5 graus. Em Florianópolis, Santa Catarina, 33,2 graus. Em Curitiba, Paraná, 31,7 graus. Uma frente fria forte vai entrar no sul este final de semana, provocando temporais e, segundo os meteorologistas, amenizando a temperatura.